Esse príncipe encantado, esse príncipe ainda mais pra nós encantado, viu? Mas cadê sua caroa? Ficou como o vento estava muito forte. Mas cadê pelo menos o cavalo branco? Que mundo você vive hoje eu andar de moto? Então vamos, tá bom? Vamos procurar. Aonde? Aonde? E aquela bruxa achando que ia me levar pra um lugar ruim. Mas hoje à tarde, quando fui lá na Ferra da Cigana, amei o calor. Peguei até um bronzeado. Eu te conheço de algum lugar. Você deve ser de algum conto, alguma coisa. Da onde você é? Sou a Cinderela. A Cinderela? Nossa, mas você tá tão... 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 Diferente... Tá aqui. O resultado. Aceita uma maçã? Tá louca? A ti. Maçã? Tô fora. Mas é muito ingrata. Ah, mas é que as crianças eu sei que gostam de maçã. Eu não. Você aceita uma maçã? Quem é que aceita uma maçã? Tá uma delícia. Eu. Eu puli hoje do porra. Eu quero maçã. Alguém aceita uma maçã? É. Eu. Alguém aceita uma maçã? Eu quero. Mais alguém? Me be a maçã. Eu quero. Tudo bem. Você aceita, querida? Sim, eu aceito uma maçã. Mas toma. Não, tá uma delícia. Olha, ela comeu uma maçã. Ah, mas é boba, né? Sim, a gente sempre acha uma pessoa boba. Ai, que delícia, né? Não, tá uma delícia. Não, tá uma delícia. Não, tá uma delícia. Quando você faz nós vamos. Eu quero. Um último sí. Um último sí. Tudo bem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL